Meu nome é Vils e sou artista. No meu processo de trabalho utilizo matérias-primas e várias técnicas que partem do princípio da reutilização e da reciclagem de materiais. Isto é central na minha obra e muito importante para mim. A oportunidade de poder reconverter matéria que resulta do processo de desmantelamento de antigas centrais da EDP tem a dupla virtude de me permitir aceder a materiais únicos com uma enorme carga histórica e de contribuir para um processo de descarbonização iniciado com a desativação destas antigas centrais. E ao mesmo tempo, de estimular a biodiversidade através da arte. O valor simbólico desta iniciativa é importante, mas também o é a intenção final da obra que fui convidada a criar. Uma exposição subaquática, pensada com o intuito de gerar também um novo recife artificial que une a componente artística à biológica. Irá resultar numa obra que será transformada ao longo dos tempos pela influência dos elementos. E que ajude também a transformar mentalidades em favor de uma maior harmonia entre nós e o planeta. Legenda Adriana Zanotto